O pátio da primeira circunscrição regional de trânsito está assim, repleto de carros e motos apreendidos. São 352 veículos que estão há mais de 90 dias na Siretran. Ao todo, 250 vão a leilão, 150 deles do Detran de Guajaramirim, 37 de Nova Mamoré, 25 do Distrito de Extrema e 43 de Vista Alegre do Abunã. O leilão está previsto para o dia 27 deste mês. Dia 27 vai ser para os arremates, a pessoa oferecer o lance dos veículos que estejam interessados. É um horário 9 horas, 18 horas. E tem um critério para quem estiver interessado em participar do leilão, é fazer um cadastro que está disponível no site do Detran. O site é www.detranro.gov.br e tem lá um link para a pessoa fazer esse cadastro. O cadastro é bem simples, é os dados pessoais, endereço. A pessoa, na hora que fizer esse cadastro, tem que imprimir, que vai ser a senha para participar do leilão, trazer, apresentar na hora para a comissão de leilão, que vai estar acontecendo aqui no auditório da Siretran de Guajaramirim. As motocicletas são maioria e é possível encontrar diversas marcas e modelos. Muitos dos carros apresentam um bom estado de conservação, mas há outros sucateados, que são vendidos sem o chassi, ideais para quem quer reaproveitar algumas peças. Do dia 17, os pátios estarão abertos para que os interessados possam ver as condições dos veículos. Mesmo que a moto ou carro não esteja aqui em Guajaramirim, o interessado precisa oferecer o lance no município. O Detran está parcelando as dívidas de licenciamento em atraso, multas e taxas de liberação em até 10 vezes. Pagando a primeira parcela, o proprietário pode retirar o veículo. Pagando a primeira parcela, o proprietário pode retirar o veículo.